Vai para Cuba. A extrema-direita vivia nos dizendo. E dizia para Lula, vai para Cuba. E ele foi. Sábado, o Lulão estava lá em Cuba. E a Ana Preces vai nos contar tudo o que aconteceu. Ele foi participar desta cumbre del grupo de los 77. Então, a cúpula do grupo de 77. A Ana vai nos explicar o que este grupo, o que Lula foi fazer lá. E da relevância da relação do Brasil com Cuba. Primeira visita de Lula a Cuba com este jovem aí, que vocês estão vendo, que é o novo presidente de Cuba, o Dias Cânion. E se isso vai repercutir, essa passagem por Cuba antes de Nova Iorque vai repercutir lá na Assembleia Geral da ONU ou não. Conta tudo para nós, Ana. Então, esta reunião foi muito importante. Esta reunião do grupo aí do G77 Mais China. Algumas pessoas perguntam por que chama Mais China. É porque o status de participação da China não é realmente de membro do grupo. E também porque não estava na época na sua fundação. Então, este grupo, que a gente chama G77, mas ele é bem maior que o G77. Ele conta com mais de 130 países, com diferentes níveis de participação e de associação. Então, ele é antigo. Ele nasce lá nos anos 60 ainda. E ele tem essa característica de ser um grupo de países em desenvolvimento. Ele é muito diferente do G7. Ele é daqueles países que são opostos, digamos assim, dos G7, que são os países mais ricos do mundo. Então, países que estão em desenvolvimento, países pobres, países que sofrem os impactos da desigualdade imposta pelo nosso sistema. E, assim... É interessante, Ana, que a gente saiu desse lugar. Existiu ali nos anos 60, 70, 80, o chamado Grupo dos Países Não Alinhados, que era quem não estava alinhado nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos. Então, está no bojo dessa ideia de, naquela bipolarização, esse grupo de países negociar com mais força, com as duas potências globais naquele momento. Exatamente. Então, o fato de ele ter sido presidido esse ano por Cuba... Porque, assim, a gente está vendo agora o ápice, que é a cúpula presidencial. Mas, ao longo de todo o ano, foram vários encontros, inclusive os ministros e as ministras aqui do Brasil foram, de áreas específicas, para tratar de áreas específicas. Geralmente, eles se encontram antes da Assembleia Geral da ONU, um pouco antes da Assembleia Geral da ONU, porque eles também se articulam com relação às pautas e os pontos da Assembleia Geral da ONU. E eles têm sempre um tema. O tema esse ano foi a ciência, tecnologia e a inovação. Tanto é que o Brasil foi, antes do Lula chegar à Havana, Brasil, a delegação foi chefiada pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos, porque sempre tem um tema. Por exemplo, eu lembro muito bem do G77, mas China que foi na Bolívia, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, que ele teve um tema muito forte, questão ambiental. Dali saíram também muitos pactos e acordos para que esses países se articulem no âmbito da ONU. É importante o Brasil ter ido, pelo fato, obviamente, de o Brasil ser um país muito importante da América Latina e de ter uma ação internacional, e também porque foi a primeira visita do presidente Lula, Havana, Cuba, no seu terceiro mandato presidencial. Então, foi importante a bilateral que ele teve com o Dias Canel, teve outras bilaterais ali também. E é importante porque o presidente Lula, ele sai do G77 também fortalecido para aquilo que eu já tinha falado, de ser um porta-voz do Sul Global. E você percebe que o Brasil, o Lula, ele tem falado sempre o seguinte, das defasagens das diferenças, das diferenças de responsabilidades, das diferenças de responsabilidades dos países ricos e desenvolvidos e dos países pobres em desenvolvimento com relação às metas, inclusive as metas climáticas todas. Então, o Brasil é realmente essa voz. E ali foi um momento de... Acachou que essa passagem lá, Ana, dele pelo evento lá em Cuba, fortaleceu ele para ser... Fortalecei isso. Ele chegou lá não falando apenas em nome do Brasil, mas desse grupo aí, de não alinhados, vamos dizer assim. Exatamente. Você falou bem, até eu tinha pensado nessa comparação. Apesar de não ser exatamente aquele do grupo dos não alinhados, de Bandung, que surge lá atrás, mas é muito semelhante realmente. Porque não é exatamente porque muitos desses países sim são alinhados, digamos assim, com o imperialismo em alguma medida, digamos, vou falar assim em termos mais claros. Mas tem semelhança com aquele movimento. E foi muito, muito importante o presidente Lula ter passado lá, porque é como um empoderamento, digamos assim, e um ajuste fino também do que vai se falar. Tanto é que eu vi na imprensa, acompanhei, que houve mudanças no discurso, presidente Lula, ajustes, e tenho certeza que também foi fruto desses encontros e dessas reuniões. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.